Tempo com o carro carregado, tomei um banho, pra ajeitar as coisas, perdi a teca-traca. Ai, 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 a sorte superou de chover, mas olha, tava batendo-lhe água tipo bicho. Só amarrar aí e dar, hein? Nunca tinha vindo aqui, pra dizer que nunca tinha vindo aqui, eu tinha vindo uma vez com o JS. O JS foi carregar aqui com o Dariel uma vez, num sábado, e eu vim aqui com ele. Mas eu vim carregar a primeira vez, aqui no Tijuca, na Marilda. O bom aqui das carradinhas, que as carradinhas da pequenininha, pacotinha menor. Filé. Em casa, tomou um banho, abastecer, jantar aí, e dali, né? Se eu carregar amanhã cedinho, carregar de novo, ó. Não sei se eu vou carregar pedra ou carvão. Tomara que seja pedrinha, né? Aquele carvão, a experiência não foi muito da... Foi das melhores do mundo. Tend-se saime' a galera. Tomara que seja pedrinha, pode porra... Tendendo um banho. Tomara que seja pedrinho. Tomara que seja pedrinho, carvão é maior борjão. Tomara que seja pedrinho. Cagado da fome, certo eu parar não, só daria comprar um negócio para comer, não almocei, danquei espertando, almocei, só comi uma coxinha, agora estou varado a fome, é sempre assim, né, nas horas de comer o cara nunca está com fome, come besteira só, pelo menos eu sou assim. Esse peixe está quase arrebentando, arrebenta, dá uns queixos, daí fica bonito, já não é só bonito, porque eu estou de forma a dele, é o último cloninho, eu ouviu ele queira. O que é isso? 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 Vou fazer cagada aqui, vou me bloquear aqui, ali a mensagem F8, olha, passagem por área de risco, informe a máquina início de viagem, não sabia apagar, nem o chefe apaga, tem que dar um entra nela, agora não deixa o delete, delete, e desgraça, eu não sei apagar mensagem, eu não vou apagar mensagem nenhuma, fica as mensagens aí, class nem nada, você não vai apagar mensagem. E assim como você viu o l leitura, que é schöne ecak todo mundo de Yup! Não tenha raiz Everyone inedel Flying.